A nossa arte gaúcha é um ritual de emoção É um santuário sagrado de história e tradição Cantemos o nosso lema, pois é o coração que diz Vem qualquer chão, sempre gaúcho pelo bem do Brasil O sol toca, o horizonte da vida Vindando a jornada, encerrando o meu tempo Com passos negueiros que medem meus passos Retumando os ares, as lembranças perdidas Recuerdos de vida, pedaços de mim Ficarão as histórias pelos corredores De gaúchos terrunhos, desta terra, os senhores Tal em qual eu me sinto, imigrato hoje sou E se a jornada se encerra, sou meu olho nesta terra Em princípios de um novo fim Este é o final do meu tempo, a hora que encerra mais cedo Meu mundo ficou pequeno, eu sou menor do que penso O bagulho tá mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes Demoram mais do que quero, mas alço a perna sem medo Ensine o cavalo manso, mas bota o nosso no centro Se a força volta no braço, dá coragem de sustento Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagulho que não se entrega, assim não mais Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou bagulho que não se entrega, assim não mais Nas manhãs de primavera, quando vou para rodeio Sou um menino de alma leve, voando sobre o pelego Cavalo no meu coteiro, mete a cabeça no freio Rechilho no parapeito, mas não ato nem manejo Se desistir o pelego, caindo, rogando e nascendo Água tem de erva doenda, para marchar em silêncio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fui carregado de sonhos que habitam o meu peito E que irão morar comigo no meu novo paradeiro Fui carregado de sonhos que habitam o meu peito E que irão morar comigo no meu novo paradeiro E que irão morar comigo no meu novo paradeiro E que irão morar comigo no meu novo paradeiro Com coreografia de Paulo Gradeschi Para a música veterano De Everton Ferreira e Antônio Lúcio Ferreira A nossa temática É uma homenagem ao tropeiro velho e aos veteranos Danças tradicionais Tatu de castanholas, rancheira de carreirinha E o tatu com volta no meio Com a responsabilidade de Paulinho Chervenski E para o aplauso dos senhores na sala A veterana do CTG Lula Miranda Duas filas frente a frente Mãos ameaçando um abraço Mãos ameaçando um abraço Tinides poras de aço na marcação diferente Este fantango dolente Nas castanholas dos dedos Tem o gosto dos segredos eternos dos namorados Sem mudanças nem balseados Eis o tatu dos terreiros Quatro olhares feiticeiros E quatro passos sapateados Aleluza Atenção do dia de Roma Atenção do dia de Roma Atenção do dia de Roma O Shin año Atenção Um, dois, três Música 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 Vem cá, vem cá, minha linda gauchinha, pra nós dançar, rancheira de carreirinha. Música 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 Continuar no teu lugar próprio Tô feio velho, hoje descansa em paz Estou fazendo aquilo que ele fez Os anos passam, também fico velho Vou esperando chegar a minha vez Os anos passam, também fico velho Vou esperando chegar a minha vez A nossa arte gaúcha Gaúcha é um ritual de emoção É um santuário sagrado De história e tradição Tantemos o nosso lema Mas é o coração que diz Igual o caixão, sempre gaúcho Pelo bem do Brasil Lolo Miralda Lolo Miralda